Música Olá, boa noite pra você. A segunda edição do Boletim Tempo deste sábado já está no ar. O incêndio em um galpão no centro da cidade fez os moradores da rua Emílio Moreira acordarem assustados. Muitas casas ficam próximas do local. A suspeita é que o incêndio tenha sido criminoso. Essas imagens mostram a dimensão do incêndio. A cortina de fumaça logo se formou no céu. Os vizinhos acordaram às pressas. Quando eu me acordei agora, já às seis horas, o pessoal batendo na campainha aí, que eu abri a porta e já estava aguentando. Saí bem dizer, corte cueca. Eu, mulher, filha. O fogo começou bem cedo, por volta das seis e quarenta da manhã. É um depósito que estava todo fechado. Tivemos que ter acesso, abrindo pela lateral, para poder atacar as chamas que ali existiam. Apesar do esforço dos bombeiros, o telhado não resistiu às chamas e veio abaixo. Um ônibus que estava dentro do galpão também pegou fogo. Além do ônibus, lá dentro tinham restos de bijuterias, fantasias. É que, segundo informações, o galpão abandonado pertence a um grupo de lojas que deixou o mercado local há mais de 15 anos. 24 bombeiros trabalharam para conter as chamas. Foram usadas também oito viaturas e 54 mil litros de água. Segundo o Corpo de Bombeiros, ainda não é possível dizer as causas do incêndio. Mas este senhor, que tomava conta do local, acredita que foi criminoso. Porque não existe elétrica no galpão. Nem fiação ainda fora, interligando no nosso quadro. E pegou fogo dentro do galpão, o galpão todo fechado. Inclusive, foi ele quem colocou essas grades na frente do galpão por segurança. Porque o pessoal estava invadindo os vândalos para fumar droga, essas coisas. E os vizinhos solicitaram, a gente resolveu murar. Apesar da proporção do incêndio, ninguém ficou ferido. As casas vizinhas também não foram atingidas. Parte da rua Emílio Moreira e também da Ipichuna foram interditadas durante os trabalhos dos bombeiros. Duas mulheres ficaram feridas depois que o motorista de um micro-ônibus perdeu o controle do veículo. Uma delas está grávida de cinco meses. Os detalhes com a repórter Priscila Mello. É isso mesmo. Uma mulher grávida de cinco meses, que era passageira do micro-ônibus, ficou ferida e foi levada para o hospital 28 de agosto. O micro-ônibus perdeu o controle e bateu contra uma casa no bairro Alvorada 1, zona centro-oeste da capital. Duas outras mulheres saltaram do coletivo em movimento mesmo. Elas também foram socorridas e levadas para o SPA do Alvorada. O motorista disse que cerca de 18 pessoas estavam no executivo quando aconteceu o acidente. Ele teria jogado o micro-ônibus no muro da casa depois que o veículo apresentou problemas no freio. Ele foi orientado pelos policiais a registrar um boletim de ocorrência sobre o caso. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Priscila. A polícia militar prendeu hoje um homem suspeito de comandar um esquema de vendas de armas de grosso calibre para uma facção criminosa aqui do estado. Tinha arma que custava 35 mil reais. Os detalhes com o repórter Fred Rocha. Marcos Augusto Sarraf Filho, de 43 anos, foi preso pelos policiais da Força Tática depois de uma denúncia anônima. O acusado estava negociando armas pelo WhatsApp. Inclusive, a polícia divulgou trechos de uma conversa em que ele está vendendo um fuzil 556. Segundo informações, Marcos faz parte de uma facção criminosa daqui do estado. O acusado foi preso na casa dele, no Galilea 2, na zona norte da capital. Assim que os policiais chegaram até a residência, ele não demonstrou qualquer tipo de reação. Lá, a polícia prendeu cinco armas, munições e um celular. O suspeito foi levado até o 15º Distrito Integrado de Polícia. Olha, muita gente deixou para comprar o presente do Dia das Mães em cima da hora. E algumas pessoas preferiram comprar nos shoppings da capital. Hoje, o movimento neste shopping da zona norte da capital foi tranquilo. E foi por causa disso que Osivaldo preferiu vir comprar o presente da esposa dele aqui. Comodidade, né? Você vem, está sendo um carro, fica despreocupado. E fora as promoções que eles oferecem, né? Elisângela, que já é avó, veio escolher os presentes junto com a filha e a neta. E elas aprovaram os preços dos produtos. Geralmente, assim, na faixa de 100, 200. Depende, né? O que a gente se agrada. A gente vê, gosta e compra, né? Essa ideia. E apesar dos preços bons, antes de comprar, os clientes têm feito pesquisas. Porque, segundo a CDL Manaus, a maioria das pessoas preferem pagar os produtos à vista. Apesar do movimento tranquilo, a expectativa dos lojistas é de que as vendas cresçam até 80% amanhã. Eu espero que pelo menos de 80% a 90% venha estar levantando aí. Ainda, segundo a CDL Manaus, 60% dos consumidores preferem fazer as compras no shopping. E como o Dia das Mães é a segunda maior data que as vendas melhoram para os lojistas, a expectativa é que melhore 2,5% em relação ao ano passado. Nos cemitérios da cidade, teve gente que foi fazer homenagens para o Dia das Mães. Três gerações. Filhas, neta e bisneto. Eles vieram visitar o túmulo da matriarca da família. Na lembrança de todos, ficaram os ensinamentos. Ela foi um exemplo de mãe, uma mãe guerreira, uma mulher guerreira. Entendeu? Isso ela passou para as filhas. E eu estou passando para minhas filhas e netos. Carol, a neta, sabe o valor de uma mãe. A gente vê o dia de amanhã que a gente tem que vir aqui. Entendeu? Para ela ver a mãe dela. E a minha eu vejo todos os dias. Nos cemitérios Nossa Senhora Aparecida e Tarumã, que ficam na zona oeste da capital e são considerados os maiores da cidade, a movimentação foi mais intensa. Já no cemitério São João Batista, teve gente que também se antecipou e veio visitar a mãe mais cedo. Eu acho melhor porque tem menos gente, mesmo eu não ando boa de saúde, porque no dia é muito tumulto. O Dia das Mães é a segunda data que mais movimenta os cemitérios ao longo do ano. Só perde para o Dia dos Finados. Amanhã, 40 mil pessoas são esperadas nos seis cemitérios aqui da capital. E o Festival Amazonas de Ópera continua. Amanhã é a apresentação da ópera Alemã Tannhäuser. Destaque no festival deste ano. A ópera é dividida em três atos. O primeiro acontece no Vênus Berg, onde o personagem sente falta da sua vida na Terra e pede a Vênus para voltar. Quando ele fala que ele esteve em Vênus Berg, aí é um escândalo porque todo mundo fica segregando ele. Então ele resolve fazer uma peregrinação e ir para Roma. No segundo e terceiro ato, Tannhäuser vai viver momentos de conflito e vai ser castigado por seus pecados com a deusa Vênus. Tannhäuser é uma ópera que deve encantar e prender o público do início ao fim. Já na abertura, há cenas polêmicas e impactantes, que segundo os artistas, foram difíceis de serem ensaiadas, mas no palco serão apresentadas com perfeição. São mais de 100 artistas envolvidos na ópera Tannhäuser, desde os corpos de dança, solistas, até os músicos da orquestra. Para a soprano Daniela Carvalho, intérprete do personagem Elizabeth, é uma honra poder estar mais uma vez no palco do Teatro Amazonas. É um presente, né? É um presente. É uma joia acústica e de beleza arquitetônica e da musicalidade que se explore do que é feito aqui. É um trabalho lindo que eles fazem. E poder estar no vigésimo ano do festival é incrível. No repertório de óperas, o personagem principal, Tannhäuser, atribuído ao tenor mexicano Luis Chapa, é considerado um dos mais difíceis de ser interpretado. Depois de todos os ensaios, preparação e confecção dos figurinos, os artistas de Tannhäuser irão se apresentar no Teatro Amazonas, nos dias 14, 17 e 20 desse mês. Os ingressos são vendidos na bilheteria do teatro e variam de 5 a 60 reais. Dia 14 estreia a primeira ópera do festival, que é o Tannhäuser de Wagner. Eu sei que para o concerto e para a estreia da ópera os ingressos já estão quase esgotados. Então acho que a gente vai ter casa cheia. Eu sou Priscila Gama e esse foi o Boletim Tempo. Até a próxima! Tannhäuser